Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Ou melhor, gente, no nosso tendel. Mais um dia de vlog, gente. Eu começo vlogando aqui com vocês, né? Mais um parzinho, gente, de tapete chamariz, né? Peguei, gente, aqui uma base super colorida e eu quero, gente, fazer em degradê, né? Resolvi, então, gente, eu peguei aqui um palha, uma areia, né? Um cinza e um preto, gente, que tá lá no cantinho lá. Eu quero ver, gente, como que eu vou fazer a combinação dessas cores aqui, tá? E convido você, né, que não é inscrito aqui no meu canal, a se inscrever, deixar seu joinha, né? Que eu vou ficar muito feliz de você fazer parte aqui da nossa família aqui do tendel. E pra quem, gente, já faz parte aqui da família do tendel, seja sempre bem-vindo e gratidão, tá bom? Então, gente, bora crochetar? Oi, gente! Voltei pra mostrar pra vocês, né? Comecei aqui, gente, com o tom de areia, né? Agora, gente, já tô aqui na tonalidade de cinza, esse primeiro parzinho. E aqui, gente, também, tô na segunda carreirinha, uma e meia, né? Daqui também do cinza. Gente, pensa no tendel que tá aqui em casa. Olha, gente, a linha aqui. Essa aqui, gente, é a linha que chegou que eu vou fazer o vídeo pra vocês amanhã. Olha, gente, o tendel que tá esse aqui, gente, pra me arrumar amanhã. Vão vendo, gente? Olha o tendel, né? Esse aqui, gente, eu tava pegando essas linhas aqui que tão abertas, né? E tô finalizando aqui, gente, olha. E o carro tá aqui, gente, assistindo filme do terror, que só vem e grita o meu. Deus me livre, guarde. Então, gente, eu vou terminar essa aqui pra me descansar um pouco e amanhã eu venho mostrando pra vocês. Oi, nós estamos aqui, gente, no hospital em Jaú, tá? É, nós viemos passar o carro no médico, né? Então, vou dar uma mostrada. Trouxe aqui, gente, ó, meu barbante pra me fazer as florzinhas, tá? Olha, tantão de gente que tem, gente. É lotado. É o carmo. Falou aí, carmo. E agora a gente vai pegar pra fazer a florzinha. E agora a gente vai pegar pra fazer a florzinha. Olha, tá? E agora a gente vai pegar pra fazer a florzinha. E agora a gente vai pegar pra fazer a florzinha. E agora a gente vai pegar pra fazer a florzinha. Obrigado. Oi, gente. Eu vim aqui no sítio, gente, ver que os barbantes eu ainda tenho, pra me ver se eu tinha uma areia. E eu não tenho o areia no fio 8, porque é aqui que estão, gente, os meus barbantes fio 8. Ó, você pode ver, gente, que esse aqui que é o marrom dourado, ó, que eu mostrei pra vocês, né, pra vocês verem que tem diferença. Agora eu não tô com o outro aqui na mão, né, pra tá mostrando pra vocês. Olha, gente, não vou ter o areia, mas eu vou ter que fazer com outra cor lá mesmo, ou até mesmo, né, gente, tá usando aí o cru, que o cru eu tenho no fio 8 lá, tá bom? Então, gente, é isso. Tô aqui no sítio. Vou mostrar um pedacinho pra vocês o sítio, pra eu poder já ir embora, tá bom? Oi, gente. Gente, hoje eu tô numa corriguia, gente. Já fui fazer fisioterapia hoje, né, já fui fazer meus corre hoje. Agora eu cheguei aqui no sítio, gente, pra ver se tinha cor areia lá no cômodo. Não tem a cor areia, né, no tom areia, né. Tem um bege, um bege eu também tenho, né. Então, gente, eu vou usar o que eu tenho lá em casa, né. E aqui, gente, tá um vento. Tá um vento, gente, tá esfriando. Não sei porquê, gente, mas tá esfriando. E eu vim trazer, gente, a Manuzinha pra ficar aqui, porque amanhã nós vamos pra Jaú, né. Então, a Manu sempre fica aqui junto, fica junto com a minha mãe e com o meu pai aqui no sítio, quando ela vai pra Jaú. Nós chegamos de Jaú, nós vim buscar ela, tá bom? Então, gente, é isso. Gente, eu vim aqui ver, gente, se tem jabuticaba, eu acho que já acabou, né. O pezinho que tem aqui, gente, ó, tá verde. Tá começando, né, a querer madurar aqui o pé de jabuticaba, ó. Lembra que eu mostrei pra vocês que tá florindo, gente, olha. Tá verde, então vai alguns dias ainda, né. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tinha, gente, ó, já acabou. E o outro lado aqui, gente, ó, vocês podem ver que já tão florindo, né, ó. Ó, tão florindo. Então, logo, logo nós temos jabuticaba de novo, né. Então, gente, a gente, eu ia embora, a gente tá esfriando. Oi, voltei, gente. Pra mostrar pra vocês, né, esse vídeo aqui, gente, tá tudo junto e misturado. Mas é assim mesmo aqui no tendel, né. Gente, já tô aqui na terceira carreirinha, né, da terceira cor. E depois, gente, eu terminando essa terceira carreirinha aqui, eu já venho com o bico, tá. E depois eu venho mostrando pra vocês e fazendo a resenha aí do tapete, tá bom? Então, gente, é isso. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos que vamos. Inte.